Segunda-feira é o dia nacional de procurar emprego, né? Pra você que está desempregado, Rio Preto tem mais de 200 oportunidades de trabalho. E quem vai passar as informações pra gente sobre as vagas, como você viu, é a repórter Melissa Alcântara, que tá no Poupa Tempo de Rio Preto e ao vivo tem todos os detalhes pra gente. Conta tudinho pra gente, Mel, bom dia! Olá, Casa Grande, um ótimo dia pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, tem vaga de tudo que é tipo por aqui, viu? Tem de pintor, recepcionista, operador de telemarketing, realmente todo mundo que tá à procura de um emprego vai conseguir alguma coisa que a opção cardápio tá variada. A gente tá aqui com o assessor da Secretaria do Trabalho, Marcelo. É isso mesmo, Marcelo, um bom dia pra você. Bom dia, é isso mesmo. Nós temos ótimas oportunidades de trabalho hoje, aproximadamente 230 vagas. E os interessados devem procurar o Poupa Tempo, que fica em frente do Mercadão, ou a Rua Ondina 216, na Secretaria do Trabalho. Também é possível pelo site, através do site da Prefeitura, na aba Balcão de Empregos. E qual é a vaga, qual é a área que tá mais em destaque, que tem mais vagas disponíveis, Marcelo? É, hoje nós temos em destaque as vagas no setor comercial, representante comercial, consultor de vendas, e também pra estágios, tanto no ensino médio como pra superior. Nós estamos com mais de 20 vagas. Estágio sempre remunerado nesses casos? Nesses casos, sim, sempre com uma remuneração. E a pessoa que se interessou, quer dar uma olhadinha nas vagas que tem, o que ela deve fazer? Que documentos ela deve trazer quando vem ao Poupa Tempo, quando vai até a Secretaria? É, a pessoa deve estar constando a carteira de trabalho, um currículo pra facilitar as experiências anteriores, e documentos com foto, RG e CPF. E o Marcelo tava me contando aqui, Casa Grande, que uma das dificuldades é com relação à qualificação, não é, dos profissionais. De repente, tem até a vaga, mas muitos profissionais não têm a qualificação necessária pra preencher essa vaga. E a pessoa tem que buscar isso mesmo? Exatamente. Hoje, a grande dificuldade de recolocação no mercado de trabalho é a falta de qualificação. Então, o candidato deve buscar se qualificar, fazer cursos rápidos, profissionalizantes, e também ficar sempre atento no site da Prefeitura ou na página do Facebook, que a Secretaria promove, no decorrer do ano, diversos cursos nesse sentido. Quer dizer, a própria Secretaria ajuda a pessoa nesse sentido? Exatamente. A gente promove em torno de 20 a 30 cursos durante todo o ano. Tá, vamos tentar conversar aqui com uma pessoa. Tá à procura de emprego? O que você tá buscando? Não, eu tô fazendo uma inscrição pra creche. Ah, entendi. Tá certo, então. Boa sorte também, de qualquer maneira, né? Tá aí, Casa Grande. A oportunidade tem bastante, viu? Exatamente. Quando vai um pouco a tempo, é uma série de serviços, né? Tem ali a emissão de documentos, inscrição pra creche, como essa participante, essa telespectadora, tá buscando. E também as vagas de emprego que a Mel trouxe pra gente aqui no nosso SBT Interior. E não é só em Rio Preto não, viu, Mel, que tem vaga. Obrigado pela participação. Outras cidades também estão aí com disponibilidade. Dá uma olhada. Em Aracatuba tem vagas para auxiliar de serviços gerais, faxineiro, motorista e pessoas com deficiência. Essas oportunidades estão no Balcão de Empregos da Rua Valdemar Alves, número 50. Em Presidente Prudente, as oportunidades são para analista de marketing, atendente, auxiliar de cozinha e açougueiro. Já em Pirapózinho tem vagas para auxiliar geral de camararia, pedreiro e auxiliar de manutenção. Todas essas vagas que eu falei estão no Balcão de Empregos da Rua Marrei Júnior, número 250, em Presidente Prudente. Essas vagas também estão no nosso portal de notícias. É só você acessar sbtinterior.com.